Muito obrigada Sr. Presidente, Sra. Deputada Maria de Belém, queria saudá-la pela intervenção que nos trouxe e também pelo tema e manifestar concordância de análise relativamente ao ponto a que chegámos. Diz a Sra. Deputada que o Governo não convive bem com os direitos constituídos, é verdade, e por isso mesmo corta a direito nesses mesmos direitos, direitos constituídos ao longo de uma vida inteira de trabalho dedicado ao país, dedicado a serviços públicos, dedicado às empresas. Diz também que ataca os mais velhos numa espécie de convulsão intergeracional e é certo e é verdadeiro. Depois estalou aqui uma certa polémica vinda do Sr. Deputado Helder Amaral, falando da ideologia social da Igreja. Ó Sr. Deputado, ó Sr. Deputado, a Sra. Deputada Maria de Belém aconselhou-lhe o artigo do dia 13, ontem e ontem, de um conhecido e próximo ex-ministro da Segurança Social, Bagão Félix, e que explica muito bem essa ideologia punitiva sobre os mais velhos, prossegue entre um muro de indiferença, um biombo de manipulação, uma ausência de reflexão coletiva e uma tecnocracia gélida. É exatamente isto que os senhores estão a fazer aos pensionistas. Os senhores cortaram a direito em todas as pensões. Exaltam aqui o célebre descongelamento. Ó Srs. Deputados, mas vamos lá ver uma coisa. É ou não é verdade que mantêm-se congeladas as pensões de 274,79€? Congeladas pensões de 303,23€? Congeladas pensões de 379,06€? Congeladas pensões do regime contributivo resultantes de direitos constituídos e que estão congeladas, Srs. e Srs. Deputados. E os senhores querem sempre falar da mesma mentira de sempre. E depois, ainda para mais espantoso... Se vou terminar, Sra. Deputada. E termino, Sr. Presidente. Ficam todos contentinhos quando nos dizem que 95% dos pensionistas não são abrangidos pela taxa de solidariedade. Estão tão contentes de haver um país onde 95% dos pensionistas ganham abaixo de 500€. São miseráveis, absolutamente miseráveis. Estão a determinar, Sra. Deputada. A esta, então, a vossa ideologia. Pergunto-lhe também, Sra. Deputada, um comentário a toda esta ideologia que aqui se instala, porque onde é que para o Ministro das Pensões? Para responder, tem a palavra Sra. Deputada.